Oi esposa, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô mais ou menos Olha a situação do meu cabelo, eu tô parecendo aquela criança Cabeluda de Sorocaba Então eu pensei, será que se eu hidratar meu cabelo Ele dá uma baixada? Mas eu vim fazer uma coisa diferente hoje Eu vim fazer uma batalha de hidratação Porque antigamente, nós que é pobre Quando eu queria hidratar o cabelo, nós ia no quintal Coinha uma folha de babosa bem espinhuda Preparava e passava no cabelo Mas hoje em dia o pobre evoluiu Ele não passa mais babosa, ele passa comida Pelo que eu vi, as mais famosas das comidas Que o pobre tem mania de passar no cabelo É a maisena O pobre pega ela, faz o angu A metade ele come, a metade ele passa no cabelo Então hoje, Rubai, eu vim aqui fazer uma experiência Uma experiência científica Eu vou passar babosa de um lado e maisena do outro Pra nós saber qual que hidrata mais Pra saber qual que é o pobre que tá mais correto Se é o pobre das antigas ou é o pobre de agora Já vá pensando aí, você acha que é a babosa maisena que hidrata mais? Eu não sei, fupa do céu Eu tô curioso também Se você tiver curioso, fubá Se inscreva aqui no canal Se inscreva que é uma coisa muito importante que você faz na nossa vida Quem já tá inscrito, aperta o joinha Aperta o sininho também E vamos hidratar esse cabelo agora Pra nós ver o que acontece Bom, primeiro de tudo, fubá Nós temos que limpar esse cabelo Pra ele poder receber a hidratação Então eu vou usar aqui esse shampoo anti-resíduo Que vocês mandaram pra mim Que ele limpa tudo Limpa cabelo, limpa couro, limpa piões As lentes já ficam até transparentes Ele é tão bom que esse daqui Porque ele arranca tudo mesmo Então eu vou lá lavar o cabelo com ele Três vezes pra ficar bem limpinho mesmo Eu tenho certeza que eu tô com a cabeça reluzindo E já venho aqui, fubá Espera aí Pronto, fubá Já lavei lá Meu cabelo ficou áspero Que nem pelo de javali Tem que desembaraçar com o pente agora Olha, a mesma coisa que passar o pente na lousa Vem cantando assim, ó Deixa eu separar, fubá Ai, ai senhor O cabelo já já não é bom Daí passa um shampoo desse Que arranca o sebo Que ajudava a ficar liso Deixa eu dividir bem no meio aqui, ó Pra ficar a turma da babosa pra cá E a turma da maizena pra cá Não pode misturar Pronto, fubá do céu Divididinho certinho Tô parecendo o bençosa Grande família, né? Eu tô sentindo que os piões do lado da babosa E os piões do lado da maizena Já tão fazendo torcida organizada já Bom, primeiro de tudo, fubá Nós vamos preparar a hidratação com a babosa Então eu vou cortar um pedaço aqui Ó, cortei Nossa senhora Tá babando que nem boca de cachorro brabo Eu só não gosto muito do cheiro Vai fazer o que, né? Vou abrir a babosa no meio Pera aí Olha, pingando baba aqui, tá? Não pode perder nada, senhor glorioso Ó, já abri, fubá Tá babando igual vocês A hora que veio fazer uma receita de comida gostosa aqui E agora, fubá Nós vamos rapar cacuié Que é pra arrancar mais baba ainda, ó A baba tá caindo aqui no nosso fotinho Rapar assim, ó Com calma Porque daí vai saindo tudo a baba Lá também tá pingando Olha, babando que nem eu A hora que passo na frente do bar Quando eu era mais novo Direto eu fazia isso no meu cabelo Se da casa da mãe tivesse acabada a babosa Eu pegava na vizinha Saia que saia pulando de lá Tem que rapar com calma, fubá Diz que se daqui pra passar numa ferida também É louco de bom Diz que é bom pra pele Diz que é bom pra micose Gente, babosa diz que é bom pra tudo Tem gente que faz até o suco da babosa Pra emagrecer, vocês acreditam? Qualquer hora eu vou fazer aqui Só pra nós saber o sabor que tem Nunca comi babosa na minha vida Ó, tem que rapar bem Ó, já deu bastante baba já, fubá Agora, fubá Eu vou passar essa babosa Só desse lado do cabelo Passar bem Passar com calma Que é pra não invadir o terreno da maisena O que vocês estão achando? Que vai ser a babosa ou a maisena Que vai hidratar mais? Eu não sei Eu tenho minhas dúvidas Gente, mas é puro guspo isso daqui, né? Sabe quando você acaba de beber a tubaína Que o guspo fica bem grosso Fica igualzinho isso daqui Pera lá que tem um da maisena Querendo invadir aqui Deve ser espião Vai invadir não Vai lá pro seu lado Passar bem na franja Que eu preciso ter uma franja hidratada, fubá do céu Olha, aqui parece que chupa a babosa De tão desidratado que tá Mesma coisa de jogar a babosa na areia Desaparece Olha, só esse pedacinho rende, fubá do céu Você que tem cabelo grande Você que tem cabelo assanhado Você que tem o cabelo que acompanha a previsão do tempo Que a hora que vai chover ele arma e te avisa Passe babosa pra você ver Atrás eu não tô passando Porque ninguém vê, né, fubá? O importante é ir aqui na frente pra nós saber Olha o brilho que dá essa babosa Pronto, já passei, fubá Agora o auxílio do nosso pentinho Que é um pentinho magnífico Que ele tem três funções Ele penteia, alisa e coça Puxar pra cá pra não ter clandestino Pentear só na parte da babosa aqui Que é pro produto pegar tudo quanto é fio de cabelo Ele correr por toda a entranha capilar que tiver aqui desse lado Nossa, mas é melhor que condicionador, né, gente do céu? Por que será que índio passa no cabelo pra fazer condicionador? Que índio tem o cabelo tão bom, né? Nós quase morre de passar produto Olha, eu tô passando aqui, eu tô sentindo a hidratação Passar mal o restinho aqui por cima Que quem sabe, né? E dar uma penteada boa aqui, fubá Deixar meio que chupadinho no couro Vai que não milagre Deus, alisa Eu saio sortando rojão de 12 tiros daqui de casa hoje Pronto, fubá, já passei a babosa aqui Vamos deixar reagindo Enquanto reage, nós vamos preparar o nosso angu de maisena Deixa eu lavar isso aqui primeiro Tá lavado já O nosso angu de maisena, nós vamos colocar uma colher de maisena Ó, a colher é bem cheia pra não dizer que eu sou mesquinho E põe aqui E vamos colocar um pouquinho de água aqui, fubá E vamos misturar Eu tô sentindo que já tem pionho se segurando com as duas mãos desse lado aqui Pra não escorregar Porque tá hidratando o cabelo E eu tô escutando também que tem pionho desse lado aqui, ó Xingando o nome feio pros daqui É pionho sem educação que eu tenho Agora que tá mexidinho, fubá, já tá misturadinho Vou levar no micro-onda e vou deixar 20 segundos Que é pra engrossar e fazer um angu Espera aí então Pronto, fubá, já esquentou lá, ó Fez um angu bem grosso, ó É desse que a mãe fazia pra nós comer quando eu era criança Deixa eu ver até que sabor tem Ai, falta açúcar Gosto de nada com nada Mexer bem aqui então Pronto, tá mexido, fubá Veja se não tá quente Porque senão você vai queimar sua cabeça Você vai sair correndo e gritando que nem um satanás na rua Tá morninho, é bom que esses morninhos já entram na entranha em capilar também Vamos começar a passar desse lado aqui o nosso angu agora Olha, já começou a torcida dos piões já Errou, errou Eles falam assim Passar bem passado também Pra não dizer que passou um lado melhor que o outro Nossa senhora, tá caindo no chão Depois tem que limpar aqui ainda Eu queria saber qual que foi o primeiro pobre Que um dia ele falou assim Vou passar maisena pra ver Que não é possível O pior de tudo que ele passou foi contando pra vizinha E uma vizinha foi contando pra outra E foi de pobre passando pra pobre E tá eu aqui passando maisena no cabelo também E os seis assistindo Que se for bom, vocês querem passar também Essa é um pouquinho mais grudenta que a babosa Fubá do céu Passar bem aqui também, perto da raiz Dar uma friccionada aqui Pra entrar na entranha capilar desse lado também E pegar o pentinho que penteia ali e coça E puxar aqui também Que é pra maisena hidratar bem esse lado Ai, fubá do céu Imagina se hidrata um lado O outro não hidrata Daí a hora que eu termino esse vídeo Eu tô que nem aquele da Mastor Pitaco Ó, e os piões desse lado aqui Tão confiantes, ó Mas os piões desse lado já estão se sentindo hidratados Meu Deus, cada coisa que a gente faz Não Se nós fosse ricos Nós tava lá no cabeleireiro da Xuxa Mandando hidratar o cabelo Se nós não ficasse contentes com o resultado Era tapa na cara da cabeleireira, hein Pra ela prender Não, mentira, já não fazia isso Bom, fubá, ó De um lado tá maisena aqui Tá grudadinha já Desse lado aqui tá babosa também Bem hidratadinho também Agora eu vou pegar uma sacolinha finíssima Peguei outra no mercado Vou colocar na cabeça Igual a nós fazia antigamente Quer dizer, a nós fazia até hoje, né? Já certinha aqui, fubá Tirar aqui o fio dental do pobre, né? E agora, fubá Nós vamos deixar aqui reagindo Uma hora Pra nós ver qual que tem o maior poder de hidratação Qual o pobre que tá certo Se é o pobre antigo ou é o pobre de hoje Então eu vou deixar reagindo aqui Daqui uma hora eu volto, fubá Espera aí Pronto, fubá Já deixei uma hora reagindo aqui Uma hora e meia Pra não dizer Vamos tirar agora a sacolinha Tá até quente, menino do céu Deve tá saindo fumaça aqui Olha, tá aquela torcida aqui ainda Os peões da babosa torceram E os peões da maizena torceram também Xingando nome feio um pro outro Que eu não posso contar pra vocês Deixa eu ver Relando aqui Esse lado tá grudendo E esse lado tá meio fofo Não sei Gente do céu Tô que nem aquele rapaz que fala Olha a faca Não tô? Olha a faca! Bom, eu vou lá moiar o cabelo agora Vou passar só a água Passar bastante pra tirar bem o produto E vou voltar aqui Pra nós ver que jeito que ficou Pra relar Pra eu tentar falar pra vocês Qual que é o lado que ficou mais hidratado Espere aí então Pronto, fubá Tá lavado Vocês conseguem ver alguma diferença? Moiado não dá pra ver, né? Ó, vou pegar no cabelo então pra ver A impressão é que o lado da babosa O cabelo tá mais leve Do lado da maizena parece que tá mais pesado A hora que eu passo o dedo O lado da babosa também passa o dedo melhor, fubá O lado da maizena ainda dá umas grudadas de dedo A hora que eu passo o pente, fubá, ó Do lado da babosa passa o pente certinho, ó Pra trás e pra frente Bom, o lado da maizena também passa, fubá Os dois lados passam o pente, tá igual O brilho tá igual também, né? Sabe o que eu vou fazer, fubá? Vou secar o cabelo pra vocês verem Pronto, você quer ir escovando pra trás Pra vocês poderem ver Ó, gente, eu tô parecendo o Ronaldo Esper, né? Ó, vamos ver aqui então Agora seco fica mais fácil de ver, fubá O que vocês acham? Eu acho que o da babosa tá mais brilhoso, não tá? Ó, pegando o cabelo seco agora Os dois são macios no cabelo seco Mas, fubá, ó Na escovada a gente já percebe, ó O lado da babosa Que brilho moderno Que brilho intenso Dá pra ver a cara de sem-vergonha da inimiga E aqui, ó Ficou escovado, ficou brilhoso Mas não ficou igual Mas eu gostei mais da babosa, fubá Deixa eu dar uma chacoalhada aqui pra ver Ai, é a babosa mesmo, fubá Faça hidratação com a babosa na sua casa Olha a diferença Os dois lados ficam hidratados Mas o lado da babosa É riqueza pura Ninguém fala que foi feito na casa Vão achar que você foi no salão da Val Marquiori Isso daqui vão falar que é no salão da esquina Com manteiga de karité Ai, fubá do céu Eu gostei Agora o que eu vou fazer, meu Deus do céu Passar a babosa só de um lado? Eu posso sair com o cabelo desse jeito? Lado sim, lado não pra rua? Fubá, eu gostei Apesar que eu não saio cabelo repartido no meio, né? Olha lá Agora parece que eu não quero nem misturar um pioi com o outro Os pioi da babosa estão desfazendo os pioi da maizena Tá desse jeito na minha cabeça Ai, fubá Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Então vocês viram que a babosa é louca de boa pra hidratar Muito mais que a maizena Então não desfaça da babosa Fubá, se gostou desse vídeo Se achou pro lado da babosa foi o melhor também Diga pra mim, fubá do céu Porque eu adoro que vocês assistam meu vídeo Muito obrigado pra você que tá assistindo até aqui Que eu sei que tem gente que diz isso no começo Mas se você tá assistindo até aqui E não tá inscrito ainda, fubá Se inscreva porque é um desaforo Você tem que se inscrever Porque vocês te ouviram inteirinho Quer dizer que você já é um fubá Quem já tá inscrito, muito obrigado Aqui embaixo tem playlist pra vocês Tá lotado e paçocado de vídeos Escolhe um E veja Mostra esse vídeo de hidratação Pra suas amigas Pra elas verem Pra as larga mãos E passar comida na cabeça Porque isso aqui é uma utilidade pública Do lado aqui tem dois vídeos pra vocês assistirem, fubá Assistam um dos dois Que eu acho que vocês vão gostar E sorria bastante, fubá Agora que você vai ter o cabelo bem hidratado Sorria mais ainda Pra chegar a reluzir Muito obrigado pra quem tá assistindo até aqui Tchau Até o próximo vídeo Olha a hidratação, gente